Música Dia a dia das pessoas De manhã eu acordo Pisto a minha roupa, lavo o meu rosto, escovo os dentes E depois vou tomar o meu café da manhã Acordo, escovo os dentes, vou ao banheiro, tomo banho Visto as minhas roupas, almoço E vou pra escola, estudo e à noite eu durmo Fui à feira comprar verduras, frutas Cheguei em casa, lavei, lavei a salada e depois eu comi Muito gostoso e faz bem à saúde Estou brincando Andando de bicicleta Com cadeira de rodas Com meu amigo Tenho um cachorro Estou andando de skate Patinete Patinete Soltando pipa E tomando sorvete O grupo da turma da Mônica Uma babunça na casa Brinquedos espalhados E a mãe está brava Mandando o filho organizar, limpar tudo Ajudando a mãe com a faxina da casa Organizando tudo Pra casa ficar limpa e cheirosa Fui pra fazenda E tem O cabrito A ovelha O porco A vaca Onde eu estou tirando leite da vaca Para tomar A galinha Estou pegando os ovos da galinha E ali o cavalo Onde eu cavalo Ele é muito bom Eu fui para o zoológico E eu vi que tem Um elefante enorme A girafa O leão E os leãozinhos ali Tão fofinhos As zebras Os patos Os pinguins O pavão Foi bem legal Mas que dó Dos animais Todos presos Uma hora de descansar Em casa Junto com o namorado Assistindo um filme Comendo pipoca Muito bom O descanso Um 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma